Música Sim, ela é uma senhora, mas aos 80 anos ainda está em pleno vigor. Estamos falando de um dos maiores fenômenos de comunicação do país, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Música A Rádio Nacional funcionou por muitas décadas nos últimos andares daquele prédio, o maior arranha-céu da América Latina na época, construído aqui na Praça Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro. Hoje o local está desativado e a história está dando lugar a um amanhã mais moderno, mas isso não significa que as memórias dessa época tão importante estejam desaparecendo. Eu me lembro que o meu padrasto, ele tinha um rádio daquele grandão, que ele botava assim debaixo do móvel, Ele adorava escutar, né? Como o quarto era muito grande, aí eu sentava assim numa poltrona, aí eu vi ele escutando lá a Rádio Nacional. Me marcou muito o programa do Jerônimo, o herói do sertão, do anjo, a PRK30 também. A Rádio Nacional tem muita história para contar. Inaugurada em 1936, tornou-se já no início dos anos 1940, uma das cinco emissoras mais potentes do mundo. O público fazia fila nas portas da Rádio do Rio de Janeiro para assistir os artistas que se apresentavam na estação. Música Os ouvintes também ficaram ligados nas radionovelas. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. E pela rádio tinha acesso às primeiras notícias do Brasil e do mundo. E um dos principais programas foi o repórter ESSO. Atenção, senhores ouvintes, atenção. Foi captada uma irradiação de São Francisco da Califórnia, anunciando que aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Terrado. Há mais de 60 anos no ar, Daisy Lucid é a prova de que a Rádio Nacional preserva sua tradição. Foi um tempo muito bom, onde eu fiz de tudo. Fiz rádio teatro, fiz o programa Lodeiro, que eu faço até hoje. Maravilha, maravilha. Eu só tenho que agradecer a Rádio Nacional por esses anos todos de boa convivência. Mesmo com 80 anos, a Rádio Nacional procura sempre se renovar para o ouvinte. Os próximos 80 anos, eles são consagrados em torno das novas tecnologias, principalmente as tecnologias digitais. Então a rádio, ela vem se adaptando, vem se preparando para aproveitar todos os avanços das tecnologias digitais através das plataformas de internet, suporte digitais. É o que nós estamos nos dedicando a fazer no momento para que a Rádio Nacional prossiga por mais 80, 180, 300, até o infinito. E para comemorar a data, o conjunto Época de Ouro, criado na década de 60, fez um show inédito com convidados especiais na Casa Brasil, no Boulevard Paralímpico, no Rio de Janeiro. Música 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 Música